Oi pessoal, hoje a dica é sobre como a sua cabeça da raquete deve entrar dependendo da bola que você for bater. Se você estiver trocando bola, o ideal é que no ponto de contato as suas cordas da raquete estejam o que a gente chama de abertas ou retas e que você entre por baixo da bola para conseguir colocar spin e com isso ganhar consistência. Mas se você quiser atacar a bola, o ideal é que você entre com a cabeça da raquete mais fechada e que você não entre tão por baixo da bola para você conseguir gerar mais potência. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Obrigado.